Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com a nossa resenha literária em algum lugar do jardim. Que parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, hoje eu vou trazer uma verdadeira flor da literatura espírita, recordações da mediunidade, da grande médium, a grande dama da mediunidade do Brasil, dona Ivone do Amaral Pereira, Ivone A. Pereira. E, claro, esse programa é dividido. Como eu já expliquei diversas vezes, antes era uma resenha que eu fazia sobre alguma obra e depois convidei o Silvio Mariano, também um leitor, quanto mais, muito conhecedor das obras espíritas, para dividir comigo o programa. Então, eu tenho um primeiro momento mais curto, apresento uma obra, um autor, e o Silvio, no segundo momento, trará a obra do seu jardim, uma flor também da literatura espírita. O tema hoje, tanto o meu como o de Silvio Vesta, sobre mediunidade, Silvio sobre o livro base, o livro dos médiuns, e eu resolvi aqui trazer essa obra notável, recordações da mediunidade, mas, principalmente, para ressaltar a grandeza e a importância de dona Ivone do Amaral Pereira para o movimento espírita brasileiro. Nós vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, nosso Pai de bondade infinita, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de divulgação da doutrina de Jesus, a doutrina de Kardec, e possamos, juntos, na noite de hoje, mergulhar nas águas da mediunidade, a mediunidade com Jesus, a mediunidade educada, recatada, através de exemplos maravilhosos, como, por exemplo, dona Ivone do Amaral Pereira, grande dama, o espiritismo da mediunidade no Brasil, e que também exercitou as suas faculdades medianímicas, pondo à disposição do ideal espírita cristão na terra do Cruzeiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, pedindo permissão a Francisco e Clarinha de Assis, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Pessoal, falei na oração em Francisco e Clarinha de Assis, está aí atrás de mim esse quadro que me foi ofertado pelo grande pintor pernambucano, Antônio Carlos Castanha Gomes, o nosso querido Taua Gomes, e eu coloco esse quadro aqui na resenha para homenagear o querido Taua. Taua faz quadros notáveis. Claro que a beleza de Francisco e Clara não se coaduna com a feiura e a pequenez espiritual também desse que vos fala. Mas Taua é assim, ele não tirou um retrato meu e disse que ia fazer uma foto minha quando chegou. Ele, Bruno, você faz parte de uma casa franciscana, a Casa dos Humildes, fundada por um franciscano fundador da Campanha do Quilo. E você, o seu blog, o patrono do blog é Francisco de Assis e Clarinha. Então, eu resolvi colocar você sob essa proteção. Eu agradeci. Esse quadro está na sala da minha casa e eu agradeço muito a Taua e para homenagear a Taua e esse presente tão lindo que eu não mereço, mas agradeço. Faço que nem Dona Heloísa, eu não mereço, mas agradeço. Está aí na nossa resenha. Pessoal, mas vamos lá. Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium notável, a médium que psicografou Memórias do Suicida. Uma obra de importância fundamental para o movimento espírita aqui no Brasil. Uma obra que deve ser colocada, pode ser colocada, na mesma prateleira de Paulo e Estevam, do Espírito e o Tempo de Aculano, de nosso lado, de André Luiz. Então, é uma obra, tanto que na eleição que a FEB fez, no ano 2000, ela aparece entre as dez obras mais importantes do século XX. Então, foram sete obras de Chico Xavier. Só três sem ser do Chico. O Problema do Ser do Destino e da Dor, de Léon Denis, O Espírito e o Tempo de Aculano e, justamente, Memórias do Suicida, da querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas, eu hoje trago aqui recordações da mediunidade, já que o assunto é mediunidade, porque ninguém exerceu com tanto cuidado, tanta nobreza, a mediunidade no Brasil como a querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Principalmente naquela época, hoje, a divulgação é mais intensa. Então, tudo vem à tona mais facilmente, mas ela era daquela jabaliza da pureza doutrinária. Então, tinha cuidado para publicar uma obra. Então, Memórias do Suicida levou décadas. E teve ainda a supervisão de Léon Denis para poder se materializar na Terra. E tantas obras como Devassando o Invisível, a trilogia nas moragens do pecado, o Cavaleiro do Numies e o Drama da Bretanha, onde ela tem as suas encarnações devassadas, encarnações com quedas morais, mas que ela, com a grandeza da alma, vim expor ao público. E aí, tomamos conhecimento com o seu reerguimento espiritual, principalmente aqui no Brasil, através dessa atividade maravilhosa aos necessitados da mediunidade recentista, além da psicografia. Ela tinha também o que podemos chamar de mediunidade sunambúlica. Ela ficava em estado catalepto. catalepsia que acompanhou ela desde a infância. Aqui dá todo um capítulo sobre a catalepsia, sobre materializações também, que ela foi testemunha, ela aborda aqui na obra. Então, a médium, com o cuidado, uma inteireza, uma integridade, as bases kardecianas, impressionante. Para vocês terem ideia, certa feita já, Ivone, com o trabalho feito dentro da mediunidade do Brasil, aparece um espírito chamado Beletrista, querendo trazer um romance. E ele muito educado, viveu na França, mas, ao fim, a própria Ivone viu que não tinha condições de publicar aquela obra, que era eivada ainda de muita paixão. aquele romance era uma história de amor, de muita dor, de muito sofrimento, e que ela não viu aquilo como uma obra que trouxesse elementos de educação moral para os leitores. Então, ela rechazou. Então, vejam que mulher notável que começou a psicografar. Ela não tinha papel, nem dinheiro para comprar papel, em papel de pão, papel que embrulha pão, papel da padaria, Então, vejam que coisa singela, que coisa linda, não é? Essa mulher notável. Então, fica aqui a dica. Vocês, por favor, leiam a obra de Ivone, Memórias do Suicida, por louço. Mas, quem é médium, eu indico aqui, quem é doutrinador, quem moreja na casa espírita, nesse campo de trabalho, recordações da mediunidade, né? Um livro repleto de fatos da vivência mediúnica de dona Ivone do Amaral Perreira. Ok? Então, fica aqui esse primeiro minuto. Vamos para o segundo momento aqui do nosso canal. Eu vou chamar o querido Silvio Mariano para trazer a obra da noite. Silvio, como sempre, uma conversa abalizada, não é? Parodiando um grande jornalista aqui de Pernambuco, Luiz Cavalcante, eu posso dizer também Silvio Mariano, o homem da palavra abalizada em espiritismo. Em espiritismo, não é? Então, vamos ouvir Silvio. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui na companhia agradável do meu amigo Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, no primeiro momento eu trouxe a obra Recordações da Mediunidade de dona Ivone do Amaral Pereira e anunciei que Silvio traria algo também sobre mediunidade, né? Meu querido Silvio, tudo bom? Boa noite. O que é que temos para a noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. É uma alegria estarmos aqui novamente. O que eu trago para os amigos é os 160 anos do Livro dos Médiuns, editado pelo Centro de Documentação do Espiritismo de São Paulo, em Gadaúzes. Bom, Silvio, como você falou aí no CCDPE, o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, eu, inclusive, Silvio, entrevistei Dona Júlia mesmo e o Pedro Nacan, um dos auxiliares de Dona Júlia, lá no CCDPE. O Vanderlei também, dos autores Espíritas Clássicos, faz parte do CCDPE. Mas, Silvio, me permita, como você vai trazer essa obra tão importante e traz o selo do CCDPE publicando o 16º Encontro da Liga, eu queria que você falasse primeiro sobre a importância, quem teve a iniciativa de criar o CCDPE, é possível? Pois não. Olha, o Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, esse grande estudioso da doutrina espírita, que partiu até relativamente cedo, mas era um homem tão dedicado ao estudo que, segundo informações, ele era solteiro, a casa que ele morava praticamente era de livro, em tudo quanto é de quarto, e, vamos dizer assim, para nós até, ou para um que chegasse lá, poderia exatamente achar aquilo numa grande desorganização, mas, como ele era pesquisador, ele catalogava, pegava essa documentação, colocava por temas, então, o que acontece? Com a morte dele, ele morreu, jovem ainda, como eu disse a você, por diabetes, ele tinha um problema de diabetes muito profundo, então, a família achou por bem de levar essa documentação para uma instituição que pudesse, vamos dizer, preservar. Então, inicialmente, você veja o que é o altruísmo, um cidadão lá em São Paulo tinha uma casa de três andares, e gostava do Eduardo e pronto, ficou-se a dar esse imóvel incomodado durante os dez anos, aproximadamente. E ocorre que, depois de completar os dez anos, porque eu acho até por questão de segurança, porque podia ser, às vezes, a pessoa tem aquele, aquelas pessoas que estão à frente da documentação, tem entusiasmo, depois daquilo se desfaz, mas o que ocorre é que, passado esse tempo e a dedicação desse grupo, essa pessoa que fez essa doação incomodada cedeu definitivamente esse imóvel para o que seria Centro de Cultura e Documentação, Eduardo Carvalho, medicinamente. Então, hoje, é víncula da UZ e que não só divulgam as suas obras, como também para os pesquisadores, porque nós sabemos que a pessoa que tem uma tendência a pesquisar precisa de um porto seguro. Então, o porto seguro é exatamente esse Centro de Cultura. Vão lá, tem disponibilidade de horário, tem informações, então, esse Centro, Eduardo Carvalho Monteiro, presta um grande serviço ao espiritismo e aos estudiosos da doutrina espírita. Perfeito, Silvio, perfeito. O CCDPE hoje é patrimônio da cultura espírita brasileira, não é? Exatamente. Muito grande. Mas, Silvio, aí esse trabalho que você apresenta dos 160 anos do Livro dos Médiuns, da mesma forma que você falou aí sobre o CCDPE, antes da gente ir para o conteúdo da obra, eu queria, Silvio, se você pudesse falar um pouco sobre a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que houve esse 16º encontro em 2021, a gente já já vai para o conteúdo. Que importância tem, Silvio Mariano, a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo? Olha, a Liga, como diz assim, é um grupo independente e que normalmente, vamos dizer assim, eles fazem muitas pesquisas e eles chamam, eles já designaram aqui uma série de pesquisa brasileira sobre o Espiritismo. No decorrer dos anos, já foram editados oito livros dessa série, o Espiritismo e as Ciências e a Filosofia, novos estudos sobre a reencarnação, sobrevivência da alma, o Espiritismo da França ao Brasil, pesquisas sobre o Espiritismo no Brasil, a temática espírita, e o Espiritismo visto pelas áreas do conhecimento atuais, o Espiritismo nas Ciências Contemporâneas, o Espiritismo na atualidade e a Liga também se preocupa muito em pegar normalmente essas teses de doutoramento em universidades e publicar. Quer dizer, é algo, uma coisa que aparentemente é meia-leitista, seria meia-leitista, mas não é. Ele está pegando aquelas informações, vamos dizer assim, facilitando a vida, que eu não me considero pesquisador, não me considero nada, eu sou simples, vamos dizer, admirador da doutrina e gosto de ler. Então, eu digo a você, essa Liga que eu vim conhecer há pouco tempo, graças a você mesmo, Bruno, você que divulgava com aquelas palestras do nosso querido amigo que já produziu vários trabalhos dentro da Liga que é Luí Lira Neto e sempre conversando, então eu vejo que precisa desses novos horizontes, precisamos, porque antigamente gostavam daqueles livros que eu achava interessantes, como os teólogos refutam, o livro de Cazé Bassaí, o livro de Herculano Pires, que são livros importantes ainda na doutrina, mas são estudos contemporâneos, por exemplo, no caso desse livro, dos 160 anos do livro dos médios, completou 160 anos no ano 2021 e esse livro foi editado agora em 2022, quer dizer, é um livro recente, mas nós precisamos da, vamos dizer assim, através dessa, da nossa, do seu blog, e na qual eu participo com muito prazer, que vai levando as informações, por exemplo, eu não sei a data, há uma data, mas, por exemplo, nosso amigo Luí Lira Neto fez um estudo profundo sobre o livro dos espíritos, ele analisa dezoito, dezesseis ou dezoito reedições do livro com as alterações, modificações, me explicando as modificações, como era o contexto de Kardec, gerando, fazendo comparativo com informações na revista, a revista Espírita, rapaz, eu comprei a revista Espírita, quando tinha um distribuidor de livro aqui, chamado Milton Santos, você conheceu, ali perto daquela detenção, eu praticamente, vamos assim, comprei essa revista quase há 30 anos, passei uns 20 anos naquela linha, praticamente, fazendo parte da estante, mas sem uma leitura, porque eu não via ninguém falar no movimento, quando eu falava assim sobre a revista, não, a revista não tem tanta importância, uma obra-prima, um laboratório de Kardec, por isso que você vê a necessidade desses encontros, desses blogs, da nossa conversa, sem grandes pretensões, mas se alertando, porque hoje nunca se comprou tanta revista Espírita, a Federação Brasileira, que praticamente veio editar uns 10 anos passados, a revista Espírita, o Noleto, uma tradução, hoje eu tenho as duas, uma de Noleto e tem a outra de Abreu, de Julho de Abreu, então são essas informações que faz parte, vamos dizer assim, tão necessário, que o Espírito tem que entender que o Espírito tem que estudar, o Espírito não pode ficar só de, eu que vim da própria da própria igreja católica, quem que ia assistir a missa, ajudar a missa, etc., mas a gente vê que o Espiritismo requer de todos nós o nosso aprendizado, o estudo, não é? Então, nesse livro dos 160 anos, que foi no dia 28 e 29 de agosto de 2021, na qual trata, vamos dizer assim, sobre uma homenagem aos 160 anos, nesse livro aqui, ele trata oito temas diversos de outros pesquisadores, mas o que eu achei mais e me tocou mais foi exatamente esse de Luiz Jorge e Lucina Farias, porque ela faz uma pesquisa, né? Silvio, para quem quiser, Silvio está se referindo ao Enlip, o Encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas de 2021, décimo sexto, mas esse ano já houve o décimo sétimo, Silvio. Deve ter. Todo mundo que quiser pode ver as palestras dos dois, tanto de 2021 como de 2022, no YouTube, é só ter interesse, olha, trabalhos de pesquisa, a palestra curta, não é tão longa, de cada pesquisador, vocês deveriam procurar, conhecer, mas aí eu quero lhe perguntar uma coisa, esse pesquisador que você falou aí, Luiz Ira Neto, eu sou fã dele dos quatro costados, viu, Silvio? Muito fã dele, se ele for vaidoso, ele vai agora inchar que nem um sapo, viu? ele vai ficar inchado, se ele for vaidoso, mas estou brincando, você conhece ele, conheceu ele depois, pessoalmente, é uma pessoa humilde, fraterna, uma alma, nobre, e que junto com essa moça, essa moça, Silvio, para mim é uma das maiores pesquisadoras que o Brasil já teve, né, Luciana Farias, Silvio, eu queria pedir agora que você trouxesse o conteúdo do trabalho dessa dupla dinâmica aí. Olha, é o seguinte, nessa parte aqui, é o primeiro tema, ele fala sobre o livro dos médiuns, origem dos textos e evolução da obra, porque, o próprio Luiz, conversando comigo, ele disse que tem outro trabalho a ser publicado, é porque ele está envolvido aí com a tese de doutoramento, mas ele disse que daqui para o final do ano sai esse material. Então, o que acontece? Ele, uma ideia que se deu no meio espírita era que o livro dos médiuns era só para quem fosse trabalhar na média unidade. Isso é a fantasia. O livro dos médiuns é uma continuação do livro dos espíritos e tem um termo que Luiz Lira Neto que eu gostaria de falar muito é o praxe, é a arte prática da média unidade. Então, é um livro que dá um complemento ao livro dos espíritos. Agora, o que acontece? Esse livro, dos 160 anos do livro dos médiuns, ele apresenta uma série de tabelas o que foi que alterou, o que foi da primeira edição do livro dos espíritos, referência, a instruções práticas, que foi um livrinho que Allan Kardec fez, mas depois essa parte que ele já tinha feito, ele ampliou muito mais através do livro dos médiuns. Então, referência, o que ele tirou de uma obra, porque, eu digo a você, eu considero Luís Lira, a pessoa mais versada e que tem, vamos dizer assim, alto desconhecimento da obra de Kardec, pra mim, porque, olha, não foi fácil, você pegar uma obra potentosa, como é o livro dos espíritos, fazer uma análise profunda, alterar aqueles conceitos que normalmente eu achava que a obra era da espiritualidade, Kardec só fez pegar e anotar, nada, ele mostra a maneira e o entendimento, porque, na realidade, é dos espíritos, porque Kardec pegou aquilo, ele era um espírito de escola, então, ele vai analisando, ele pega informações do livro dos médiuns que saiu na revista Espírita, que foi acrescentada na própria, na nova edição do livro dos médiuns, é um trabalho fantástico, eu digo, é um exemplo, e eu não sou pesquisadão, mas nas minhas veias, no meu entendimento, tem alguma coisa de um passado que eu gosto desse assunto, eu não sou de pesquisar, mas gosto de pegar o produto já pronto, mas eu tiro realmente e com todo o respeito, tenho acompanhado as lives de Luciana, estudiosa, uma pessoa, vamos dizer assim, preparadíssima, jovem ainda, nova, muito novinha, inclusive, e pegar uma figura assim, de Luiz Lira, que eu sempre digo, eu continuo uma live, me avise, que é um aprendizado, então, é isso, eu recomendo, realmente, porque é difícil, vamos dizer assim, é difícil, numa live, a gente pegar um tema, porque vai ficar enfadonho, porque vai fazer referência, mas é um trabalho de envergadura, e logicamente, eu também tenho o chapéu para o centro de pesquisa, ACCDPE, SM, porque, de qualquer maneira, é ter muito amor à doutrina, porque a gente sabe o que é um custo de um livro, o que é uma preparação de um livro, e, ao mesmo tempo, a gente vê que esse grupo do, 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 de carvalho de pesquisa espírita, eles não visam o comércio, assim, lógico, tem que pegar o livro, vender, para ajudar, fazer a manutenção, tudo tem um custo, o atendimento que eu fiz o pedido lá, chegou rápido, o pessoal muito sério, e, de qualquer maneira, vamos dizer assim, é necessário, e eu tiro, eu fiquei muito encantado depois que eu encontrei esse grupo ligado à UZ, porque é por aí que a gente vai caminhando e abrindo as veredas. Silvio, que coisa boa, e você, no programa passado, você, num dos dois programas passados, você fez uma referência assim, que você, depois da pandemia, teve outro entendimento de Kardec, eu também, e com o trabalho de Lira, eu aprendi que Kardec não apenas recebeu, sistematizou o ensino dos espíritos, não, ele foi coautor junto com os... Exatamente. Impressionante, não é? E é isso, é só de cantar, não é? Bom, então, que noite, Silvio, a gente trouxe aqui o CCDPE, a Liga, a Luciana Farias, agora, o programa não é perfeito, a gente tinha que trazer Lira para cá, esse ano adotado para o Pernambuco, dessa pessoa maravilhosa, Silvio, dia de segunda-feira, ele faz o estudo com os trabalhadores lá da Casa Humildes sobre o livro dos médios, aí você imagina, não é? e ele também palestra, eu e Lira, a gente palestra aí, no Jesus do Lá, não é? Jesus do Lá, é. A palestra de Lira sempre é um acontecimento, é informativa, ele traz muita informação, Silvio, querido, brigadão por tudo, mais uma vez, curtam o programa, compartilhem, se inscrevam no canal, nessa volta nossa, as visualizações aumentaram, quase dobraram, isso é muito bom interesse. É motivo, não é? De alegria. O interesse que as pessoas têm de ver um conteúdo de qualidade, que é das obras, não é meio de Silvio, não é? É das obras. Não, exato. Podemos orar, Silvio Mariano. Podemos orar, e devemos orar. Pessoal, então, vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade que na noite de hoje homenageamos a mediunidade, mas não só a mediunidade, o trabalho de pesquisa, a pesquisa feita no anonimato, a pesquisa que demanda horas a fio desses grandes irmãos que, com muita humildade no anonimato, trazem à luz fatos importantíssimos que vão servir de baliza a nossa caminhada como espíritas de agora em diante. Então, agradecidos a Deus e a Jesus, encerramos a nossa resenha literária da noite de hoje. Silvio Mariano, meu amigo, um abraço, viu? Muito obrigado por tudo. E no nosso canal, como sempre fazemos, esse programa de hoje foi dedicado à minha mamãe, que hoje habita o plano espiritual. Deus te abençoe, mamãe. Te amo, te amo, te amo. Tchau, pessoal. Até semana que vem.